Mais um desperdício com dinheiro público. Moradores do Residencial Itaipu, em Goiânia, reclamam da obra parada do posto de saúde. Para terem atendimento, é preciso percorrer até 3 quilômetros. Como aqui você faz a notícia, o repórter João Vitor Guedes foi lá conferir o problema. Eu chamei o Jornal do Meio Dia para falar do abandono da obra do Residencial Itaipu, do Esporte Saúde. Como no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, nós viemos ao Residencial Itaipu, em Goiânia, para mostrar que muitas pessoas aqui estão sem atendimento de saúde. Sabe por quê? Porque o dinheiro dos seus impostos, que você paga todo mês, parece que foi abandonado. Assim como essa obra deste posto de saúde. As obras do Centro de Saúde da Família do Bairro começaram em 2014 e deveriam ser entregues em 2015. Já se passaram 3 anos e o que foi feito está assim, abandonado. O Mato Alto toma conta do lote. Enquanto isso, a comunidade tem que percorrer mais de 3 quilômetros até o Condomínio das Esmeraldas para conseguir atendimento. Quem não tem carro, sofre. Às vezes sem sair de casa, 5 horas, correndo risco, pegando o ônibus sozinha com a criança de colo. Como a obra foi paralisada, os atendimentos estão sendo feitos em uma unidade improvisada. Mas o local é pequeno para atender a demanda da região. Muitos moradores estão recorrendo a unidades de Aparecida de Goiânia. Um descaso para a população que precisa do serviço. Você vê que toda a estrutura onde tem ferro e metal estão sendo corridos pela ferrugem. E sem falar do abandono total, o descaso que está sendo aqui com a nossa comunidade, aqui no Residencial Itaipu. Aqui dentro a gente percebe melhor todo esse abandono. Como tem chovido muito nos últimos dias, a água está acumulando no teto, causando goteiras e infiltrações. Essa parte da estrutura aí já está prejudicada. A água está acumulando aqui no chão, correndo risco de ter aí focos do mosquito da dengue. Provavelmente isso aqui vai ter que ser trocado, ou seja, o dinheiro público já foi jogado fora. Aqui a gente percebe também que nada foi feito. Praticamente só as paredes foram construídas, mas o acabamento não foi feito. A parte elétrica, toda essa estrutura está exposta, assim, tendo risco de ser tudo trocado. Agora imagine só tudo isso aqui abandonado, enquanto milhares de pessoas estão sofrendo aí para conseguir um atendimento de saúde em Goiânia. E o dinheiro público, assim ó, desse jeito, jogado às traças. Nós gostaríamos que a prefeitura viesse aqui e terminasse essa obra urgentemente e que dê mesmo a resposta, porque a secretária da saúde nem sequer ela dá uma resposta para nós. Eu queria até fazer uma pergunta. A gente quando não paga o IPTU, pode ocorrer até risco de ir a cartório e tudo mais, negativação do nosso nome. E um descaso desse aqui?